São José do Rio Preto tem aproximadamente 8 metros quadrados de área verde por pessoa. A OMS, Organização Mundial de Saúde, preconiza que sejam no mínimo 12 metros quadrados, sendo que o ideal seriam 24 metros quadrados de área verde por habitante. Para alcançarmos esse número num prazo de 20 anos, é necessário o plantio de um milhão e meio de árvores. Isso significa que cada um de nós, rio pretenses, deveríamos plantar três mudas. Os voluntários do projeto Muda que a Cidade Muda estão contribuindo para melhorar as estatísticas do município. O trabalho já completou um ano e ganha mais apoio a cada dia. Hoje nosso projeto conta com aproximadamente 200 voluntários, entre pessoas que plantam, pessoas que regam as árvores após o plantio, pessoas que fazem manutenções de podas, poda de brotação, poda de condução. Fernanda explica quais são os principais objetivos do grupo, que pretende plantar, até o final de 2017, 4 mil mudas na região central de Rio Preto. A ideia é trazer arborização para a cidade, mas também criar oportunidades para que todas as pessoas possam exercer cidadania, através do cuidado com as árvores, do cuidado com as suas calçadas, a gente olhar um pouquinho para fora da casa da gente, o mais próximo fora da casa da gente é a nossa calçada. Então, é proporcionar arborização urbana. Holmes começou como voluntário. Hoje, é contratado para cuidar da manutenção nas cinco ruas que já foram visitadas pelo Muda que a Cidade Muda. Segundo o jardineiro, a receptividade e a aprovação da população são grandes. Os comerciantes, eles abrem as portas, oferecem água, consertam até as minhas ferramentas, se necessário. Os moradores abraçaram mesmo essa causa, vem ver, vem me perguntar. Eu achei maravilhoso isso, as pessoas estão abraçando mesmo a ideia. E ele faz um convite para os munícipes. O que você acha que falta para as pessoas se engajarem ainda mais com essa causa? Sair mais a pé para a rua, sair do ar-condicionado do seu carro e ver que a cidade precisa mesmo de sombra. e de árvores. Se você quer participar do movimento, fique atento. No próximo dia 30 de setembro, vai ser realizada uma ação especial. No dia 30, nós vamos ter um plantio que se chama Plantando o Futuro. Todos os formandos desse ano, das universidades de São José do Rio Preto, participarão como voluntários desse plantio. Vão ser mais de 400 jovens na rua plantando árvores. Será na rua Voluntários de São Paulo. Nós vamos começar na esquina com a Pedro Amaral, às 8 horas da manhã. Todos estão convidados a participar. É um evento para a família, é um evento para a criança, é um evento para jovem, é um evento para idoso. É super democrático. Vem para voluntários. Seja um voluntário na Voluntários de São Paulo. E vem participar com a gente, vem plantar sua árvore para transformar a nossa cidade. Tchau, tchau, tchau.